Mais uma rampage, onde fizemos a instalação da grade do vidro traseiro, trazendo máxima proteção, permitindo amarrar cargas com maior segurança. Ela é fixada totalmente nos pontos originais, fabricada totalmente em tubos de aço carbono, trazendo máxima resistência, com um design totalmente inovador. Decal 136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.